E aí galera, eu sou o Léo e um dos itens mais cobiçados de Assassins Grilledes está disponível agora para você pegar. Bora lá comigo conferir? E o item está bem aqui na loja do Sardo, então vamos lá, que eu quero te mostrar agora. Primeiramente nós temos aqui o acrostóide de Seifeiro, que é para você colocar no seu navio. Este longe brilho acrostóide parece sair direto do Hades, fará todos, exceto os mais corajosos fugirem correndo para a costa. Seu valor é 80 orical. Mais um item em especial, esse aqui é o Cinto Radiante, que é um item de cintura lendária que consegue mais de 5% de dano de guerreiro, Mais 20% de dano com habilidade de avassalamento, faz parte do Conjunto Hélio Radiante. E este oferece também mais de 200% de dano quando em chamas. Possui mais um espaço aqui para entalhar. O índice do Sol está preeminente e visível neste cinto. Não deixando dúvida quanto ao Deus ao qual ele é dedicado. Seu curso é 80 orical. Este item, vou dizer para vocês, amigos, tem muito tempo que não aparece por aqui. Eu estou tentando montar este traje há tempo, mas é um item que demora, tem um longo prazo para estar disponível aqui na loja. Enfim, agora chegou e é a oportunidade de você pegar também. Eu quero muito montar este traje, só de ter 200% de dano quando em chamas. Já faz toda a diferença para você enfrentar aqueles inimigos mais fortes. Agora eu quero mostrar para você melhor este traje aqui. Aliás, quero mostrar o item, como que fica aí para vocês verem. Mas comenta aí, vocês vão pegar este item também ou vão deixar passar. E se você não gosta de perder nenhum item de Assassin's Creed Odyssey e de outros jogos da franquia Assassin's Creed, então já se inscreve no canal, clicando no botão de se inscrever e ativando o sininho. Eu estou sempre trazendo todas as novidades por aqui. Então, meus amigos, este é um vídeo rápido para mostrar para vocês este item que está disponível. Muito obrigado por assistir, tamo junto, fiquem com Deus, valeu e até o próximo vídeo. Fui!